Nós que tá no comando preste muita atenção DJ Bolinha, MPC, Mano, é revolução Nego P, Igbolinha, MPC Nós que tá no comando preste muita atenção DJ Bolinha, MPC, Mano, é revolução Se liga na parada, é o hit do momento É o Nego P na voz e você no movimento No movimento de sentar, sacode e rebolar No movimento de sentar, sacode e rebolar Sacode, 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 sacode Desce o rabetão No movimento de sentar, sacode e rebolar Movimento de sentar, saco ele e rebolar Sacode, 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 sacode o rabitão Deixe o rabitão Ibole, MPC, Emanuel, Evolução Eu Nego P na voz de você no movimento Nego P, Ibole, MPC Nós que tá no comando preste muita atenção DJ Bolinha, MPC, Emanuel, Evolução Se liga na parada, é o hit do momento É o Nego P na voz e você no movimento No movimento de sentar, sacudir e rebolar No movimento de sentar, sacudir e rebolar Sacode, 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 sacode Desce o rabitão Sacode, 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 sacode Desce o rabitão No movimento de sentar, sacudir e rebolar No movimento de sentar, sacudir e rebolar Sacode, 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 sacode Sacode o rabitão Deixe o rabitão E boli MPC, mano, é revolução Seu nego P na voz, digo, sou o movimento Nego P e boli MPC Corre, moleque, que você alcança Um dia faltou o pão Pois meu pai me deu na mão O trocado da mistura